Música Oi pessoal, eu sou Yara Oliveira e está começando mais um episódio do Mulheres na Área. E hoje vamos falar da esgrima, o esporte que é cheio de tradição, que é praticado por homens e mulheres e todo mundo. E o destaque é a esgrima feminina, que tem ganhado cada vez mais espaço nas competições. A esgrima vem das lutas de espadas praticadas há milhares de anos. Esculturas de esgrimistas de cerca de 1.190 anos antes de Cristo foram encontradas no Egito, mostrando que essa luta existe há muito tempo. E nos séculos XIV e XV, mestres da Itália, Alemanha e França mudaram a esgrima, que era um treino militar para o esporte. Hoje, a esgrima é jogada em todo o mundo, com competições na Europa, Ásia, Oceania, Américas e África. E a Federação Internacional de Esgrima tem 157 federações nacionais. A esgrima é um dos esportes mais antigos das Olimpíadas e faz parte dos jogos desde a primeira edição moderna, em Atenas, em 1896. A esgrima feminina entrou nos jogos em 1924, em Paris. E hoje, homens e mulheres competem em eventos individuais e em equipe. O florete era o único evento feminino até Atlanta, em 1996. Quando a espada feminina foi adicionada, o sabre feminino apareceu pela primeira vez nos Jogos de Atenas, em 2004. E bora falar das regras básicas na esgrima? Dois competidores tentam atingir o oponente em uma área válida do corpo. As regras variam conforme a arma utilizada, florete, espada ou sabre. No sabre, os golpes podem ser feitos com a ponta, borda ou dorso da lâmina. Na espada e no florete, os golpes devem ser feitos apenas com a ponta. E o primeiro a alcançar 15 pontos ou a ter mais pontos ao final de três rodadas de três minutos, vence a partida. E no formato por equipe, o primeiro time a marcar 45 pontos vence. E agora vamos conferir as regras das modalidades. No florete, o alvo é o tronco do adversário e é necessário ter prioridade na ação para pontuar. Já na espada, o alvo é todo o corpo do adversário e não há prioridade e toques simultâneos são válidos. Já no sabre, o alvo inclui tronco, cabeça e braços e a prioridade na ação é necessária para pontuar. A esgrima brasileira participou de três edições dos Jogos Olímpicos desde 1936. E em Londres, 1948, teve a maior delegação até os Jogos do Rio em 2016. E uma curiosidade é que as atletas femininas voltaram a competir em 2004, depois de Ildavon Putacamer em 1936. Moacir Dunham competiu em mais provas em uma única edição e Renzo Agresta e Guilherme Toudo participaram de quatro edições dos Jogos Olímpicos. E sobre a competição, ela tem fases classificatória e eliminatória. Na classificatória, combates duram três minutos e vence quem fizer cinco toques. Já na eliminatória, combates duram até três tempos de três minutos e vence quem fizer 15 toques. E como será que o Brasil está representado em Paris 2024 na esgrima? Nathalie Mollenhaus, Mariana Pistoia e Guilherme Toudo. E o destaque brasileiro na competição foi Nathalie Mollenhaus, que foi a brasileira mais esperada nos Jogos. Em sua quarta participação, ela começou a competir em Londres, 2012, pela Itália e depois representou o Brasil na Rio 2016, onde ficou em sexto lugar. Campeã mundial em 2019, ela fez a sua estreia em Paris 2024 contra a canadense Kanchia Ruyen, na fase de 16 avos da espada individual feminina, mas foi desclassificada devido a problemas de saúde. Mas o que aconteceu na competição? A Nathalie enfrentou dificuldades em sua estreia na esgrima nos Jogos Olímpicos. Durante o terceiro tempo de combate, a atleta de 38 anos passou mal e precisou de ajuda médica. Em fevereiro, ela descobriu um tumor benigno no cóccix e estava lidando com dores constantes. E antes da competição, a Nathalie teve uma crise de dor nas costas e precisou ir ao hospital. E mesmo com esses problemas, os médicos a liberaram para competir após exames e tratamento. Mas uma cirurgia foi marcada. E isso deixou torcedores e a comissão técnica preocupados. Mas ela teve coragem e competiu. E na última quarta-feira, ela fez uma cirurgia e retirou o tumor no cóccix e a operação aconteceu lá mesmo em Paris. E chegamos ao final de mais um episódio sobre os Jogos Olímpicos aqui no Mulheres na Área. Nós vimos como a esgrima tem uma história longa, as regras básicas e também conhecemos um pouco mais sobre a Nathalie Mollenhaus que enfrentou grandes desafios em sua jornada olímpica. E se você ficou curioso e quer saber mais curiosidades e informações sobre os Jogos, não esqueça de seguir a gente aqui no canal no YouTube e dar uma curtidinha também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.